Eu tenho a impressão, que nós estamos vivendo uma nova era civilizatória, graças a essa facilidade da comunicação e da facilidade com que nós temos acesso à informação. Comunicação, informação. Isso permite uma nova sociedade. A tecnologia sempre teve um impacto revolucionário na cultura. A invenção da imprensa, a invenção da escrita, da impressão. Isso sempre reconfigurou os territórios culturais. E agora, mais recentemente, com a televisão, com a internet. Só que agora a gente está chegando num momento onde a tecnologia está permitindo relações sociais, eu diria, ou trocas que são inéditas. E que são, numa velocidade, num potencial inexplorado ainda pela própria sociedade. Entender que nós estamos, nesse quadrante da vida moderna, da vida contemporânea, vivendo sob o impacto definitivo da vida digital. Em todos os sentidos. Nos meios de comunicação variados, na televisão, no rádio, agora na internet, na telefonia, que hoje tem um papel extraordinário. Em todos esses campos é a digitalidade, ou seja, é essa agilidade física, técnica, que o mundo digital estabeleceu. É isso que está prevalecendo. Qual que é o desafio? Que a gente consiga, nesse novo momento, preservar esse potencial e realizá-lo plenamente. Quando você pega um grupo de jovens que quer fazer cinema e você dá a eles o equipamento e uma conexão à internet para eles colocarem isso em rede, você devolveu à cultura a sua dimensão de criatividade da pessoa e não de recepção passiva de um produto. Você inverteu a dinâmica. A internet é uma grande ferramenta de troca do conhecimento, está permitindo acesso à cultura, como nunca antes na história da tecnologia. As próprias comunidades periféricas, favelas, bairros populares, etc., se articulando para ter acesso à internet, para ter acesso ao download, para ter acesso ao upload, para poder postarem coisas, para poder criarem seus blogs, para poderem entrar nesse campo extraordinário da comunicação nova que a internet propicia. Quer dizer, os setores populares conseguindo, ganhando o seu protagonismo nessas áreas. Eu acho que essa mudança que as novas tecnologias permitem e que uma série de gente está fazendo através dos blogs, através de celular, através, enfim, de todos os formatos, está dando a possibilidade, em particular da nova geração, de começar a recuperar as rédeas, digamos, da sua existência cultural. Então, a compreensão de que é preciso fazer os setores populares compreenderem de imediato a importância da vida digital, de todo o ferramental digital que as novas tecnologias estabelecem, para que eles possam querer também almejar acesso, buscar acesso a essas tecnologias e começar a trabalhar com elas. Enfim, tudo isso é discussão. Tudo isso é discussão política importante que essas novas formas de... Especialmente as novas tecnologias demandam, elas exigem. Esse povo não pode parar Mas, mano, é eu que falei Esse povo não pode parar Mas, mano, é eu que falei Esse povo não pode parar Tu és a fortaleza E a legislação